E aí, Coisa Linda, como é que você tá? Cê tá bem. Eu acho que vocês já perceberam, mas... A Black Friday tá chegando. Mano, nessa época do ano eu fico louco. Eu não posso escutar a palavra promoção, que eu já quero gastar tudo que eu tenho. E olha que eu nem tenho dinheiro. Meu patrão, meu patrão, dá um link nessa televisão aqui que tá na promoção. Era dois mil reais e agora tá saindo por novecentos e noventa e nove e noventa e nove. Novecentos e noventa e nove e noventa e nove? Tá barato demais, me vê duas. Ô, mas cês parcelem em setenta e duas vezes sem juros? Boa tarde, meu bom. Pai tá saindo aqui era quinze conto. Agora com esse negócio de Black Friday aí, agora tá saindo só 10 anos, hein? Só 10 anos? Não é possível. Guarda duas vagas aí pra mim que eu vou buscar mais dois carros. Pera aí. Bah. Bah, você quer comprar na Black Friday? Sim. Bah, você quer aproveitar as promoções, mas é um quebrado sem dinheiro e sem emprego. Igual o Bruno? Sim. Bah, você tem amigos, mas eles não servem pra nada? Caramba, mas como que ele sabe tanto da minha vida? Bah, seus problemas acabaram, porque chegou uma Black Friday no TikTok. Bah, você pode indicar seus amigos e ganhar até setecentos reais. Ah, erros contos na Shopee que valem mais do que barras de ouro? Oxi, não tô entendendo. Como assim? Olha só, aproveitando o tema Black Friday, eu tenho uma puta notícia pra dar pra vocês. Você já conhece o TikTok? O aplicativo de vídeo mais famoso do mundo. E agora, para a minha, para a sua, para a nossa alegria, o TikTok também entrou na Black Friday. Sim, meus queridos, com esses descontos da Black Friday, eu vou aproveitar pra comprar um celular novo. Só que vocês sabem quem que vai me ajudar a pagar? O TikTok, malandro! Pera lá que eu já vou te mostrar como que eu vou fazer isso. Mas antes, vocês também já conhecem a Shopee, né? Aquele aplicativo que você compra absolutamente tudo e muito mais barato do que qualquer outro lugar da galáxia. Sim, o TikTok tá com uma parceria com a Shopee. E você pode usar o dinheiro que você ganha convidando amigos no TikTok pra comprar cupons e desconto na Shopee. Mas, na moral, isso sim que é uma Black Friday de respeito, meu brother. Tô tão emocionado pra isso, eu tô até me tremendo. E vamos lá, basicamente você vai ganhar dinheiro assistindo a vídeos e convidando amigos pra baixar o TikTok. Deixa eu te mostrar como que é fácil fazer isso. Abriu o aplicativo do TikTok, clicou aqui em Tikibônus, desce aqui embaixo e você vai colocar esse código que tá aparecendo aí na tela. Agora é só vir aqui em convidar e mandar pros seus amigos. Pronto, agora você convidando 5 pessoas, você pode ganhar até 350 reais. Convidando 10 pessoas, você tem a chance de ganhar 700 reais, meu amigo! Você tem noção de como que tá fácil ganhar dinheiro pra todo mundo? Vambora, gente! Vamos se juntar comigo nessa campanha da Black Friday no TikTok? Todo mundo pode participar, gente! Vamos! Eu vou comprar presente pra família toda só com o dinheiro que eu vou ganhar no TikTok! Só que tem um porém. Essa campanha só vai durar do dia 22 de novembro até as 8 horas do dia 3 de dezembro. Então não vamos perder essa, né, gente? Pelo amor de Deus! O que você tá esperando? Baixa agora o TikTok e vamos ganhar dinheiro pra nós comprar tudo que a gente quer nessa Black Friday. Mas é assim, mano! Quando chega a Black Friday, nós fica tudo doido! Você já perceberam que a Black Friday desperta o pior lado do ser humano? Mano, quando tem alguma promoção foda nessas lojas grandes, eu não sei o que que acontece, parece que as pessoas viram bicho! Olha a promoção! A promoção! Geladeira de 3.999,99! Saindo agora por 149,99! É o quê? Sai do meio! Sai, sai! E eu que me primeiro? Eu que vou comprar uma desgraça! Eu preciso dessa geladeira ruim! Olha o bebê ali, gente! Pelo amor de Deus! Aí sai gente com geladeira na cabeça, o outro tentando convencer o Uber a botar a porra da geladeira dentro do carro. Não, chefia, não dá pra levar não, porra! Como que não dá? Tá aqui, ó! 15 reais a corrida! Só deitar o banco aqui, ó! Colocar de atravessado que ela entra! Você tá maluco, porra! Não, por que isso? Se você não levar, eu vou te denunciar aqui na Uber, hein! Não, não é possível! Você tá querendo tomar um pau? Porra, véi! Só avisando aí pra vocês aí que a promoção aí da Black Friday aí, do 10 reais, tem que pagar agora! Senão eu tenho que pedir aí pra tá tirando o carro aí, pra dar a vaca pra outra aí, porra! Aí no final você vai ver, dessas 100 pessoas que compraram a geladeira, só uma precisava! E eu não tiro o meu da reta, não! Eu confesso pra vocês, quando chega a Black Friday eu fico olhando tudo, meu irmão! Tudo que tá em promoção eu quero comprar! Uia, só 90% de desconto nesse conjunto de calcinha? Será que eu compro? Claro que eu não comprei, né, gente! Ih, carai, tá gravando essa porra? Mas tem dois tipos de promoção nesse negócio de Black Friday que me deixa puto! Eu não sei o que que acontece, os caras acham que nós é besta! E na realidade nós até é mesmo, mas também não precisa ficar jogando na nossa cara, né? A primeira promoção que eu odeio é bem conhecida! Sabe aquele produto que você quer muito comprar? Aí você olha uma semana antes da Black Friday, tá lá, 100 reais! Aí chega a Black Friday, você vai entrar no site? Black Friday, 50% de desconto, então vai sair por 50 reais? Ah, vou comprar agora! Aí você clica no anúncio? Kit de calcinha de 200 reais saindo por 100? Ah, vai tomando um cu, isso aí já tava 100 reais na semana passada, seus filhos da puta! A outra promoção que me deixa puta é quando o desconto praticamente não existe! Olha só a promoção da Black Friday, calcinha mais sutiã de 100 reais saindo agora por 99,99, hein? Vem que tá barato, vem que tá barato! Mano, os caras querem enganar nós, nós é brasileiro, caralho! Nós já estamos acostumados a ser enganados todo dia, pelo amor de Deus, os caras não respeitam! Nem na Black Friday nós pode ter sossego! Mas sabe o que que é? Eu acho que a gente devia parar de usar esses termos gringos! Traz só a promoção que já tá ótimo, não precisa ficar vindo com esses nomes difíceis! Black Friday! Olha só de nome estranho, Black Friday! Eu acho que a gente devia ter um nome mais brasileiro pra essa porra! Eu vou propor aqui pra nós usar uns nomes mais fodas! Você quer ver? A gente podia usar a Sexta-feira Pica! Uma Sexta-feira só com promoção Pica pra você! Ó, já gostaram mais, tá vendo? Outro nome bom! Sexta-feira do Patrão Maluco! Porque cês já perceberam que toda propaganda de Black Friday é o patrão ficou maluco! Então já fica um gancho aí pra nós já aproveitar isso aí! Se você tem alguma ideia aí pra nome de Black Friday pra nós usar aqui no Brasil, comenta aqui embaixo que eu vou ler todos! E os melhores, eu vou dar o like! E eu tava pensando aqui, eu queria muito lançar uma promoção de Black Friday aqui pro canal, sabia? Eu acho que vocês merecem! Eu pensei bastante por um bom tempo e olha só a oportunidade que eu vou disponibilizar aqui pra vocês! Antes, custava caro dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, mas agora na Bruno Friday sai de graça! É isso mesmo! O Bruno ficou maluco! O like, compartilhar, se inscrever tá de graça! Mas corre porque são as últimas unidades! Aqui ó, tem apenas 27 likes disponível, 5 clicadas no botão de se inscrever e mais 2 compartilhamento apenas! E chegar primeiro leva tudo! Bom, é isso aí! Agora eu vou ficando por aqui! Valeu! É nóis!